É na onda do piribau que ela vai no pau É na onda do piribau que ela vai no pau É na onda do piribau que ela vai no pau É na onda do piribau que ela vai no pau É na onda do piribau que ela vai no pau É na onda do piribau que ela vai no pau É na onda do piribau que ela vai no pau É na onda do piribau que ela vai no pau Ao som do berimbau, joga a bunda, joga a chota Vai gostosa, vai pula, pula na piroca Vai gostosa, pula, pula na piroca Ao som do berimbau, joga a bunda, joga a chota Vai gostosa, vai pula, pula na piroca É na onda do berimbau, que ela vai no pal É na onda do berimbau, que ela vai no pal Que ela vai no pal, na onda do berimbau Que ela vai no pal DJ Guina, porra Tá ligado, DJ Guina? Tchau 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 Tchau